Causos mal-assombrados O lobisomem de Araçoiaba Esse caos se passou na cidade de Araçoiaba, em Pernambuco, há mais de 40 anos. Ali, num pequeno sítio, morava Macedo. E já fazia uns 5 meses que Macedo não viu uma cabra nova crescendo em sua criaçãozinha. Mal nascia um filhotinho e logo sumia. Mês passado, havia sumido um filhotinho recém-nascido. E naquela noite, ele teria mais uma surpresa. Macedo se preparava para dormir quando ouviu Pretinha, a sua cachorra, rosnando e latindo com muita raiva. O que será isso? Será o ladrão? Pensou Macedo. Pegou a espingarda e saiu. Encontrou a cachorrinha chorando no canto. Cadê seus filhotes, Pretinha? Perguntou ao animal, como se ele fosse responder. E Pretinha respondeu mesmo, mas com os olhos. Ela olhou na direção da mata. Foi na casinha da cachorra, que tinha parido 3 cachorrinhos, e viu que sumiram todos os bichinhos. Que animal fez aquilo? Ou será que é um ladrão? Se perguntava Macedo. Ele já não sabia mais o que fazer para resolver aquele mistério. Às vezes, pensava que era um ladrão. E outras, pensava que era um bicho feito raposa ou gato do mato. E todas as noites que Macedo fazia uma tocaia, o miserável do bicho, ou do ladrão, nunca dava as caras. O pior é que não deixava nenhum rastro no chão. Nas noites, sempre ia na casa do vizinho, seu Zezé, para prozear um pouco. E foi assim que Macedo ficou sabendo que o ladrão estava roubando ele também. Junto, estava também seu Quintino, um cabra que vivia de fazer serviço para o povo ali. Mas ele era bem mais visto, bebendo nos bares do centro da cidade. Após o ladrão levou até um bezerro meu, seu Macedo. Ainda estava no primeiro leite, falou seu Zezé. Esse bicho já está dando prejuízo para a gente, falou Macedo. E se for só com a gente, né? Se for ver na granja de Dona Nogueira, deve ter dado por lá também, falou seu Zezé. Eu vou dar uma passada por lá amanhã, para saber se tem alguma notícia desse ladrão, falou Macedo. Isso não é gente nem bicho. Isso é um abusão. É um lobisomem. O cão é excomungado das trevas, falou seu Quintino. Eu já vi ele aqui perto. Foi um dia desse mesmo, quando eu estava vindo do centro da cidade pelo caminho da mata. Eram as 4 para 5 da manhã, quando eu vi algo se mexendo lá dentro da mata. Parei e vi aquele cachorrão preto, que devia ser do tamanho do jumento. Ele nem me viu e eu fiquei escondido atrás de uma árvore, enquanto ele devorava algum bicho no chão. Era uma criatura muito feia. Eu saí bem de mansinho, para a moda dele não me ver. E esse lobisomem não foi da cachaça não, seu Quintino? Que conversa é essa de lobisomem? Isso é algum bicho do mato? Falou seu Zezé sorrindo. Quando eu bebo, eu não vejo coisa que não existe não, patrão. Fico bebo, mas vejo como se estivesse bom. Era um lobisomem sim. E é ele que está comendo os bichos de vocês. Lobisomem só gosta de comer filhote, por causa do sangue, que é mais limpo. Macedo escutou aquela história e falou. Pelo sim, pelo não, o bom é a gente se juntar e fazer uma tocaia para pegar esse bicho. Falou Macedo. Oxe, e eu lá quero conversa com o lobisomem? Eu não vou não, Macedo. Nem conto comigo. Prefiro ficar em casa armado, esperando ele aparecer aqui no meu terreiro. Falou seu Zezé. E o senhor vai deixar ele levar outro bezerro seu, seu Zezé? Isso é da regra do pasto, Macedo. Morre um e nasce dois. Macedinho, quer um conselho de um véi? Não se meta com esses abusão, não. Essas coisas da noite é tudo traiçoeira, falou seu Quintino. Macedo saiu pensando se realmente era um lobisomem que estava levando os filhotes. Ia passar na casa de Dona Nogueira para ver se tinha mais notícias do bicho. E no dia seguinte foi o que ele fez. Mas a intenção dele era mais para ver a filha dela, Madalena. Porque ele era apaixonado desde criança. Mas Dona Nogueira mandou ela para a casa da avó lá no Recife, onde ela passou bem uns 15 anos. E quando voltou de lá, parecia não ser mais a mesma. Ficou distante dele. Quando se viam, ela fingia que não tinha visto ele. E a mãe dela, Dona Nogueira, que antes conversava com todo mundo, tinha ficado estranha também. E foi pensando nisso que Macedo chegou na casa de Dona Nogueira. Logo apareceram Dona Nogueira e Madalena. E lá, Macedo ficou sabendo que os pintinhos das galinhas dela também estavam sumindo. Dona Nogueira tinha uma granja e falou que aquilo estava acabando com os negócios dela. Madalena ficou calado o tempo todo. Mas para puxar a conversa com a moça, Macedo contou que seu Quintino achava que aquilo era obra de um lobisomem. Um lobisomem? Seu Quintino viu foi, Macedo? Falou Madalena. Sim, Madalena. Um lobisomem. E tu acredita nessas coisas? Perguntou Macedo para estender mais a conversa. Quando o povo fala, sempre tem uma verdade. Respondeu a moça. Que história, menina. Seu Quintino está doido de tanta cachaça. Vim vinchendo a cara de cachaça e começa a ver coisa. Lobisomem? Só se for ele mesmo andando de madrugada por essas matas. O lobisomem que anda levando os pintos é um ladrãozinho daqui mesmo. E eu vou chamar duas cabras para fazer uma tocar e pegar esse safado. Falou Dona Nogueira muito irritada. E lá no Recife, o povo fala muito de lobisomem? Perguntou Macedo para Madalena. Falava muito. Por lá, muita gente acredita mesmo. Até as pessoas mais estudadas. E tu pensa em voltar para lá ainda, Madalena? Perguntou Macedo. A moça fez um semblante de tristeza e respondeu que não. Madalena desfez um noivado por lá. Já estava pronta para casar. Por isso que ela voltou para cá. Falou Dona Nogueira. Macedo viu que o assunto tinha abalado a moça. E então voltou a falar de lobisomem para que aquela conversa se estendesse um pouco mais. E assim, passaram a tarde toda conversando sobre lobisomem e outros malassombro. Macedo pensava que tinha ganho o dia. Nunca mais que ele tinha conversado tanto com Madalena. Ali naquela localidade não moravam muitas pessoas. E de moça, só tinha mesmo Madalena. A maioria morava no centro da cidade, ao molho de léguas dali. Já era hora do jantar quando Dona Nogueira veio chamar a filha. Macedo se despediu e voltou para casa. Naquela noite, ele dormiu pensando em Madalena. Pensava na tristeza que a moça vivia com um noivado desfeito. Quando a madrugada chegou, Macedo acordou com um barulho no quintal. Pegou a arma e foi até a porta bem devagar. Pretinha, a cachorra, dormia tranquilamente dentro de casa. Porque desde o dia em que sumiram seus filhotes, Macedo achou melhor deixar a bichinha dormir dentro de casa. Abriu a porta e escutou alguma coisa correndo para trás da casa. Macedo correu atrás, mas não viu nada. Como aquela coisa podia correr tão rápido? Macedo se assustou. A criatura estava escondida ao lado dele e correu na direção da mata. Não podia ser uma ilusão da noite, pois tinha ouvido o som do mato sendo pisado, enquanto o vulto entrava na mata. Começou a ouvir sons do mato sendo pisado. Apontou a arma na direção da mata e entrou. Acabou saindo na estradinha de terra, sem nenhum sinal da criatura ter visto. De repente, ouviu o passo se aproximando pela estrada. Era seu Quintino. Seu Quintino, o senhor viu algo estranho por aí? Perguntou Macedo. Não. Vi não, Macedinho. O que é que tu tem acordado nessa hora? Parece que tu viu o fantasma. Disse seu Quintino. Algum bicho acabou de passar por aqui. Vixe, é ele, o lobisomem. Eu vou-me embora pra casa. E você, Macedinho, faça o mesmo. Disse seu Quintino, que saiu correndo. E assim, o dia amanheceu. Macedo começava uma amizade com Madalena. Todo fim de tarde, ele ia até a casa dela pra conversarem. Dona Nogueira não gostava nada daquela visita. E vez ou outra, ficava ouvindo as conversas ou dando palpite em alguma coisa. Mas o assunto que Madalena mais gostava era sobre assombração. Ela conhecia muitas histórias que se contavam lá no Recife. Mas sempre, a moça ficava com um ar de tristeza quando se falava de lá. Mas ele percebia que cada vez mais ela gostava de estar com ele. Não vai agora não, Macedo. É tão bom quando você tá aqui. Falou a moça já na hora do rapaz ir embora. Ao ouvir aquilo, Macedo decidiu que não ia deixar a chance de conquistar Madalena passada. No dia seguinte, ele foi até o centro da cidade e comprou um lindo anel de presente para ela. À tarde, ele foi até a casa dela pra entregar o presente. No caminho, ele encontrou seu Quintino. Macedo perguntou se ele tinha alguma novidade do lobisomem. E seu Quintino disse que não. Quintino falou pra Macedo que nunca mais tinha visto seu Zezé. E perguntou se ele tinha visto ele por aí. Macedo falou que tinha visto ele lá na roça pela manhã. Mas que também estranhou que ele nunca mais apareceu pra conversar. E quando soube que Macedo ia até a casa de Dona Nogueira, ele disse. Eu não sei porque aquela velha não gosta de mim. Macedo nada disse e seguiu seu rumo. A casa da amada. Madalena não queria aceitar o presente na presença da mãe. Dona Nogueira ficou feliz que a filha tinha negado. E então saiu. Foi aí que Madalena pegou o anel e deu um beijo no rosto de Macedo. Sempre que te vejo, sinto sede de te amar. Me perdoa pelas vezes que eu fiz você chorar. Ela disse que não ia usar pra mãe não ficar de arenga com ela. Mas prometeu guardar com carinho que usaria quando a mãe estivesse longe. Mas Macedo logo se despediu, indo feliz pra casa. No caminho, resolveu passar na casa do seu Zezé, que já fazia tempo que não via, desde o dia em que falaram do lobisomem. Oxe, cadê o senhor, seu Zezé, que ninguém mais viu? Perguntou Macedo. É, tomei D.R.A. desses dias. E a noite é pior, por isso que eu não saio mais pra conversar. Se me der licença, eu vou entrar pra me deitar um pouco, viu? Macedo achou estranha aquela conversa do seu Zezé. De madrugada, ele voltou a ouvir barulhos fora da casa. E saiu de arma na mão. Estava tudo escuro. Ali, ele não via nada. Mas sentia a presença de alguma coisa e observou. Aquela fera apareceu do nada. Era o lobisomem. Um cachorro preto enorme. A criatura ficou parada olhando Macedo. Ele não entendia o que aquele bicho vinha fazer em suas terras se não tinha mais nenhum filhote ali. Um mau cheiro de carne podre invadiu o terreiro. Macedo atirou na fera. Tinha acertado o tiro, mas o lobisomem fugiu mancando enquanto uivava. Macedo ia correr atrás do bicho, mas quando olhou pro chão, viu a pata do lobisomem entre os matos. Pegou a pata e viu que era enorme, com garras afiadas que partiriam o homem no meio. Já em casa, guardou a pata numa caixa e mostraria a todos pela manhã, provando que ali existia um lobisomem. Mas pela manhã, quando ele foi abrir a caixa, encontrou uma mão de gente. E em um dos dedos estava o anel que ele tinha dado à Madalena. Ela era o lobisomem. Macedo sentiu como se o chão afundasse e correu até a granja de Madalena. Encontrou Dona Nogueira arrumando as coisas em cima da carroça. Parecia que estava de viagem marcada. Cadê Madalena, Dona Nogueira? Perguntou Macedo à senhora. Foi embora logo cedo. Ela se feriu e teve que ir pro hospital. Eu sei de tudo. Ela é o lobisomem. Sim, por isso que eu não queria vocês dois juntos. Agora temos que partir daqui de novo, pra outra cidade. Falou Dona Nogueira muito triste. Eu não fiz por querer. Só atirei porque achei que o lobisomem ia me atacar. Ela não ia lhe atacar. Ela ia lá no seu sítio todas as noites pra estar perto de você. Começou a fazer isso depois que você apareceu aqui. Ela estava apaixonada por tu, Macedo. Mas de um jeito ou de outro, isso ia acabar assim. Ela está amaldiçoada. Isso nunca ia dar certo. Agora temos que ir pra outro lugar. Foi assim lá no Recife, quando descobriram. Ela nunca foi noiva de ninguém. Ela voltou pra cá porque eu achei que as coisas iam se normalizar. Na granja, eu nunca vendi nenhuma ave. Criava apenas pra que ela pudesse comer os pintinhos quando transformada em fera. Apenas quando os pintinhos se acabaram, foi que ela começou a atacar os filhotes dos animais. Ela não fazia por mal, disse Dona Nogueira. E vocês vão pra onde? Fiquem. Eu não vou contar pra ninguém, falou Macedo. Madalena não pode mais viver aqui não, Macedo. Vai embora, disse ela, entrando na casa, dando fim à conversa. Macedo seguiu pela estrada, arrasado. De repente, ouviu o som da carroça vindo muito rápido. Era a carroça de Dona Nogueira, que passou na maior velocidade. Macedo viu sentado ao lado da mãe, Madalena, com o braço todo enrolado num lençol. Ela olhou pra trás, com os olhos cheios de lágrimas. Macedo ficou na estrada paralisado, enquanto a moça sumia na estrada à frente, com aquela poeira que subia. Que ótimo! Amém.